Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas eu tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconheceu Amor, que tal a gente ficar direitinho? Eu e você, você e eu Olho no olho, beijo na boca Vai me dar uma chance? Ah, não vai não, hein? E ela, covarde, tô me ajeitando e você nada Então escuta aqui Essa lotinha já tá estressante Não aguento mais beber refrigerante O meu pulmão sabe que eu sou fumante E me pedindo um trago até o distante Vou confessar uma...